MÚSICA Fala pessoal aqui quem fala é a Olímpio, você está no LP Gameplay Fala pessoal galera, com mais um vídeo aqui de Destiny 2, traz aí um glitchzão boladou do anoitecer galera O anoitecer dessa semana é o Canção de Sapatão, que viaja né Basicamente é o seguinte galera, eu sei que é zoeira né Basicamente é o seguinte galera, nesse vídeo aí eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão ter Tempo infinito nesse anoitecer galera, basicamente é o seguinte, vocês vão chegar nessa localização aqui tá Nesse lugar aqui, tem um engrama ali, mas whatever Vocês vão chegar nessa localização aqui, até que você tem que matar um grão aqui né O tempo tá pouco ali galera, porque eu tava fazendo só isso aqui tá, o tempo que eu tô gravando isso aqui Não tem quase ninguém online, basicamente o que vocês vão fazer galera Deixa eu só dar um piquezinho ali né Vocês vão vir até essa parte aqui ó, vocês vão matar o grão lá né O que você vai fazer? Vocês vão vir até aqui, até essa parte aqui ó, se liga só Se liga, nessa parte ó, até o arboreto, o que que vai acontecer? Vocês vão estar com o esquadrão full né Que são três pessoas, duas pessoas vão continuar fazendo uma unetecer a partir daqui E uma pessoa vai voltar aqui ó, pra ficar gerando lá o tempo infinito galera, se liga só Aí vocês vão fazer o caminho de volta aqui Chegou lá no arboreto, vocês vão voltar aqui ó Toda vez que vocês voltar aqui sempre vai aparecer os bagulhinhos lá do checkpont Se liga só, esse bagulho é azul, toda vez que você destrói esse bagulho é azul aqui Você ganha 30 segundos ó Você destrói esse aqui, lá fora tem mais três galera Se liga só, vocês vão vir aqui, vai destruir o checkpont ali, normal Eu só vou repetir mais uma vez hein galera, é infinito isso aqui tá, ó lá Ó, esse checkpont aqui e tem o checkpont ali da esquerda Que ele fica um pouco mais distante né, recomendado né É, recomendado aí você ter um fuzil de batedor né Se liga só, ó aí ó, vocês vão ganhar mais tempo, o tempo é infinito aqui tá galera É muito bom mesmo tá, fazer só mais uma vez aqui Vamos nessa, aí galera aqui vai ter o ogrão, vocês vão matar o ogrão aqui de boa tá Como que eu já falei no vídeo Aí, dois caras ficam lá fazendo unetecer de boa né Ficam lá na frente então, e uma pessoa volta aqui pra ficar gerando aqui sempre isso aqui galera Toda vez que você destrói o checkpont você vai ganhar 30 segundos São quatro checkponts né, automaticamente você ganha 2 minutos Se liga só Aí, vai voltar até aqui ó, arboreto Chegou no arboreto, vai voltar Vai voltar lá pra aquela parte inicial Voltou pra parte inicial, destrói o checkpont E com isso vocês vão conseguir o tempo infinito tá galera É muito bom mesmo tá É uma delicinha isso aqui mano Se liga só, voltou aqui o solário Vai ter um checkpont ali Se liga, checkpont ali de boa Vamos nessa né Vai ter um outro ali né Vai ter um aqui no meio, lá na direita e um na esquerda, beleza? Bom, então é isso galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixa um like se possível Favorito no vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixa aí nos comentários Então nos vemos na próxima galera Valeu e falou Se liga só tava 7 minutos e pouco Já tá 10 meu, que viagem Isso aqui galera É como conseguir Tempo infinito no anoitecer desta semana Com mais um glitch boladão pro canal Então não se esqueçam galera Se inscrevam no canal Que vai ter vídeos de Death 2 todos os dias Beleza? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou Ooooo